A posição dos inimigos. Consegui aqui aquilo. Pessoal estamos aqui de volta. Calhou-nos aqui a torre. Um mapa que sinceramente fico contente por terem tirado do comp. Hoje vamos aqui de IK. Já sabem digam aí também nos comentários. Aqui séries para eu trazer para o canal. E se quiserem também digam aí se gostaram do vídeo. Outras séries aqui envolvidas com o Rambo. Ele e o Montagnezinho. O Shibi do Montagne. Pessoal eu vi a minha vida andar para trás mesmo agora. Vimos levando um Headshot 10. Meu Deus. Eu sei que estás trocando os carregadores. Bora lá. Será que o Vigil já está aqui? Eles escondem aqui no elevador. Ok. Acho que não está aqui o Vigil. O Vigil. Não é muito ouvido. Pessoal estamos vendo o Vigil a seguir. Não sei da posição de lá se não. Não sei de onde vamos usar o Drone. Volto a relembrar-vos. Ok. Bom kill, vem pessoal, utilizamos aqui o drone e conseguimos aqui identificar a posição de gás mas destruiu-nos o drone. Utilizem o drone, volto a relembra-vos para utilizarem o drone também para... Para verem... A posição dos inimigos, consegui aqui o kill. Não conseguimos aqui atirar. Eu acho que o vigilo sabe que eu estou aqui. Isto aqui é um vigilo perto e não temos mais drones. A posição dos inimigos, não sei como o matamos. Acho que conseguimos aqui um 4K. Bem jogado a nossa parte. Eu sinceramente pensei que eu ainda não o tinha apanhado e ia lançar já de seguida uma granada. Mas conseguimos matá-lo e conseguimos aqui fazer uma boa colada. Agora aqui na defesa... Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de Jäger... Neste mapa... Neste... Agora aqui a defender. Bora lá. Com... 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 Vocês aqui... Olhem tem Twitch. Não, não é Twitch. Redes de drones. E conseguimos tudo. Eu aqui aconselho-vos com o Jäger. Tentem... Manos, tentem sempre meter os... Os Jägers... Para aí dois... Pelo menos numa porta em que vocês veem que eles... Costumam... Costumam... Mandar muitas cenas. E que é prejudicial para... Para... Para a nossa defesa neste sítio. Tentem-nos sempre meter... Sempre dois... Por exemplo aqui como eu meti nestas duas janelas. Porque se os Jägers partem esta janela e mandam depois aqui... Ali duas granadas. Com... Mais de fumaça para plantarem no fundo. Já... Count... Count... Counturamos ali as duas granadas. Eu era para sair do objetivo mas já nem vou... Já não vou fazer isso. Já não vou fazer isso. Era fixe que eu conseguisse ali ficar mas não consigo. Que ele acento ali... Não... Ah... Não dá pessoal. Estavam ali a dronar. Nossa colega está ali... Deitado ali. Oi. Manos. Opa... Já entraram aqui não? Oi que eu destruí da minha cena do... A minha... O meu gadget. Destruí mesmo. Eu... Acima do... Bandits. Os inimigos plantaram um satisfactor perto de uma bomba. Destrua ou não? 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 Ok, estamos de espadras. Vamos tentar vir pelas costas deles, isto que eles plantaram ali. Boa! == As al-Lomma C == As Gerpoundos == Ahhhh pessoal... Está passando. Responsibilities eliminated Nós jogámos bem só que um LMG ganhou-nos. E também estávamos a 16 de vida, o que nos dificultou um pouco. Vamos aqui outra vez de IK, crujamos bem. Volto a relembrar-vos, se são novos aqui no canal, subscrevam. Também deixem o vosso like e ativem o sininho para receberem todas as notificações. Então vamos lá. O que é que vamos conseguir fazer? Temos aqui o nosso, o defuser. Ai, eu não. Eu quase que aposto que sei o que é que o Lasson deve estar aqui à nossa espera. Mas como nós somos espertos, vamos aqui. Ah, o Klaas já entrou. Mas eu não vou tomar esse risco. Ah, o Svi também já entrou. Ok, vamos nós entrar também. O Klaas já está aqui a cuidar da Lassonha. Boa, acho que conseguiu aqui um kill. Está todo mundo gajo dentro, pessoal. Ai, meu Deus. E não resultou que é muito mal. Isto só não resultou comigo, pessoal. Eu tenho aqui que andar a azar quando acontece isto. Mas não faz mal. A gaja, a gaja, eu pedi-lhe ajuda. Bora lá, colegas. Bem, o Klaas conseguiu aqui dar-nos a assistência e matar aqui o Jäger, o que é bom. E é este também. Esta aqui a fazer uma rodada espetacular. A equipa também não está a jogar nada mal. Mas ok. Bora lá, Klaas. Bora lá, Klaas. O nosso amigo Klaasão. Amiga planta. Planta. Isso, a gaja vai plantar. Bem, já plantou. Somos dois. Lança outro. Ah, não, o Lassonha já não tem mais. Bora lá, amigo. Amiga ptucas. Boa. Acho que conseguimos aqui, acho que vamos aqui conseguir levar este rodado. Sim, conseguimos. Vamos aqui com o kill da Ashe. Vamos aqui outra vez de Jäger. Não conseguimos aqui, manos, não conseguimos aqui fazer muito... Não conseguimos a fazer aqui grande coisa nesta rodada. Olha lá, calhanos aqui no restaurante. Eu vou rápido lá acima e vou reforçar os alçapões, os alçapões que são muito importantes. Se não me engano, acho que o da cozinha é este. Não sei se a minha amiga vem cá reforçar, não? Sacan... Vamos aqui já reforçar isto. E vamos agora aqui reforçar este. Só mais 10 segundos. E decida, vamos chegar no objetivo outra vez. 5 segundos. Oh não, não sei. Se ainda der tempo, eu consigo... Mais uma vez, vamos meter aqui os dois Jägers. E vamos tentar meter aqui um escudo. Não, não vamos meter aqui o escudo, senão... Atrapalha-nos aqui um pouco. Calma lá, contigo, eu ia entrar por aí, ia sair por aí. Ui... Isto é mal. Acontecemos aqui ainda encontrar aqui um bom pixel. Acho que dificulta os inimigos a verem-nos. E o Jägers, acho que deviam estar a pensar em plantar por aqui. Boa, que avergonha se eu que me aquilo. Acho que aqui um gajo. Não. Viram, ainda bem que eu meti ali o Jägers, senão já ia levar aqui com uma granada. Ok, eu este embaco. Só fizeram aqui quase um coração. Acho que a caveira conseguiu mais um kill. 5 para 2. Bom, eu já consegui também aqui uma boa kill. Já estamos aqui com 5 kills. Ah, o Baco acabou por mover. E não temos aqui ninguém. Ah, temos. Temos ele. Ele conseguiu matá-lo, nice. E este está lá em cima. E conseguimos aqui o último kill. Para finalizar a nossa partida. E também o nosso vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo de Ramble. Hoje ficámos em terceiro lugar. Mas fizemos uma excelente partida. Com mais kills até. 6 eliminações, 1 assistência e 2 mortes. Pessoal, já sabem, se são novos. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixem um like. E ativem o sininho para receberem todas as notificações. Passem também nos últimos vídeos. E deixem um like. E digam aí nos comentários. Sugestões de novas séries. E também aqui relacionados com Ramble 6. Eu sou o GATS. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Tchau.